Bom dia, bom dia, bom dia às nossas deputadas, bom dia aos nossos deputados. É com muita alegria que iniciamos a sessão desta quinta-feira. Sobre a proteção de Deus, eu declaro aberta a presente sessão. Eu solicito que o nosso deputado Silvio Drevick, secretário ad hoc, proceda à leitura das três atas da sessão do dia anterior. Por favor, deputado. Ok, presidente. Deputado Nils Berlanda. Tem mais deputados, deputadas. Ata da 73ª Sessão Ordinária, da 3ª Sessão Legislativa da 9ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada no dia 4 de agosto de 2021. Presidência. Deputados Mauro de Nadal, Nils Berlanda. Secretarias. Deputados Ricardo Alba, Rodrigo Minotto, Laércio Schuster e Padre Pedro Valdeceira. Às 14 horas do dia 4 do mês de agosto de 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reunisse a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o corno regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Ricardo Alba, primeiro secretário, para proceder à leitura da data da sessão anterior que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Novo oradores inscritos. Em face do acordo com os líderes, foi suprido o horário destinado aos partidos políticos. Ato contínuo. O senhor presidente suspendeu a sessão até às 15 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário, ou seja, à ordem do dia. Após ser discutida pelos senhores deputados José Hamilton Schaeffer, Neu de Sareta, Ivan Nats, Sargento Lima, Fabiano Dalluz, Gessé Lopes, Valdir Cobalquini, Bruno Souza, e as senhoras deputadas Luciane Carminati e Paulinha. Foi aprovada em primeiro turno a proposta de emenda à Constituição nº 5, 2021, com sua emenda modificativa, tendo a seguinte votação, 30 votos sim, 9 votos não, e nenhuma abstenção. E foi rejeitado o requerimento de destaque, em conformidade com o artigo 250, parágrafo único do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. O senhor presidente prorrogou, por tempo indeterminado, o prazo de duração da sessão, dando continuidade, após ser discutido pelos senhores deputados. Foram rejeitados os requerimentos, digo, foram rejeitados os requerimentos de destaque. Ato contínuo. Foi aprovada a emenda substitutiva global em primeiro turno, aposta ao projeto de lei complementar nº 10, 2021, com a seguinte votação, 28 votos sim, 9 votos não, e nenhuma abstenção. Foram aprovados o pedido de informação 552 a 556, 2021, as moções, 595 a 600, 2021. Dando continuidade, a ordem do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos, números 1.406 a 1.424, 2021, e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações o 1.664 a 1.683, e 1.701, 2021. Na sequência, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra ordinária, digo, extraordinária, para 19 horas e 6 minutos, para constar o segundo secretário que palavrou a presente ata. Ata da 15ª sessão extraordinária da 3ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada no dia 4 de agosto, 2021. Presidência, deputado Mauro de Nadal, secretarias, deputados Ricardo Álvaro, Rodrigo Minotto, Laércio Schuster, e Padre Pedro Valdeceira, às 19 horas e 6 minutos do dia 4 do mês de agosto, 2021. Nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão extraordinária. Ordem do dia. Foi aprovada em segundo turno a proposta de emenda à Constituição nº 5, 2021, tendo a seguinte votação. 29 votos sim, 8 votos não e nenhuma abstenção. Ainda foi aprovada em segundo turno o projeto de lei complementar nº 10, 2021, obtendo a seguinte votação. 29 votos sim, 8 votos não, nenhuma abstenção. Na sequência, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra extraordinária para as 19 horas e 12 minutos. Para constar, o segundo secretário lavrou a presente ata. Ata da 16ª sessão extraordinária da 3ª sessão legislativa da 9ª, digo, da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada no dia 4 de agosto, 2021. Presidência, deputado Mauro de Nadal, secretarias, deputados Ricardo Alvaro, Rodrigo Minoto, Laércio Schuster e padre Pedro Valdeceira. Às 19 horas e 12 minutos do dia 4 do mês de agosto, 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, foram aprovadas as redações finais aradas à proposta de emenda à Constituição, número 5, 2021, e ao projeto de lei complementar, número 10, 2021. E explicações pessoais, não houve oradores inscritos, nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para quinta-feira no horário regimental. Para constar, o segundo secretário lavrou a presente ata. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputado Silvio Drevick. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo número 106 do Regimento Interno do todas as três atas por aprovadas, eu solicito a senhoria que proceda à distribuição do expediente. Já imediatamente, senhores deputados, entraremos em breves comunicações. E o primeiro deputado inscrito no dia de hoje é o deputado doutor Vicente Carro Preso. Vossa Excelência terá 10 minutos, deputado. Bom dia, senhor presidente, senhor secretário, a DOC e os demais deputados e deputadas que estão nos ouvindo. Eu tenho dois assuntos, na realidade, para tratar. Primeiro, ontem, depois das votações, que todo mundo foi uma votação muito tensa, que certamente vai mexer com a vida de muitas pessoas, e saibam todos, que mexe com as nossas vidas também, foi a responsabilidade que nós temos embutida no cargo e as consequências que tudo isso nos traz. porém, ontem, depois da sessão, nós tivemos um encontro com o governador e com o chefe da Casa Civil, Eron Giordani, onde ficou claro, definido por ambos, que já está sendo estudado um abono que será dado para eventuais perdas das pessoas que vão descontar do seu salário a contribuição nova, agora, da aposentadoria. Esse abono será calculado individualmente e toda essa engenharia, vamos dizer, jurídica, já foi dado o início e a disposição do governo é fazê-la. Além disso, as várias categorias agora, vamos ter o início de uma tratativa junto ao governo, aqui nessa Casa Parlamentar, para sugerir mudanças e planos de carreira. Eu fui nomeado numa comissão especial, participo da Comissão de Educação, mas juntamente com a deputada Luciane Carminati, nós temos a grande responsabilidade de propor ao governo um novo plano de cargo, carreira e salários do magistério. O relatório estará sendo estudado nos seus detalhes na segunda-feira, por mim e pela deputada, e terça-feira será entregue ao secretário da Casa Civil, Heron Giordani, para que o governo avalie, nos entregue e daí sim vamos reunir a nossa comissão especial e fazer entrega oficial de nossa proposta para o novo plano de cargo, carreira e salário. O objetivo todo é, além de absorvermos essa disposição do governo de colocar professor de 40 horas com formação, com salário, vamos dizer assim, no topo mínimo de 5 mil reais com todos os ingredientes de pagamento, é descompactar a carreira do magistério, algo que vem sendo solicitado há muitos anos. Então, é nossa intenção, após termos ouvido várias entidades, inclusive o Sinti, que vem prestando um trabalho extremamente importante de ajuda nesse momento, pois é, talvez, certamente, a entidade que mais convive com essa situação, para a gente entregar ao governo do Estado um material robusto, consistente e que seja, dentro do possível, aprovado para normalização e resgate de muitas categorias, como os especialistas, os professores com mestrado e também os com doutorado dentro da carreira do magistério. Sendo assim, nós conseguiremos fazer justiça a quem tanto estudou, a quem mais se dedicou dentro da carreira de magistério. Então, são notícias boas, nós temos uma boa previsão de que isso seja bem absorvido pelo governo e, assim, a gente espera que as demais carreiras, principalmente da Polícia Civil e da Saúde e também as demais carreiras aí, que sejam logo estabelecidos esses planos de carreira para absorver esse, vamos dizer assim, esse impacto dessa mudança previdenciária que está ocorrendo no Brasil inteiro. Nós somos o 16º Estado que toma essa decisão e, inicialmente, foi do governo federal e estabeleceu um limite para comprometimento de sua folha com o seu sistema de previdência. Então, nós estamos fazendo e não é uma coisa fácil de fazer, é uma coisa dolorida de fazer, mas tinha que ser feito. Por outro lado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu venho aqui trazer uma denúncia. Eu não sou muito afeto a esse tipo de coisa, mas tem situações que não dá para a gente ficar de pico calado. Há alguns anos, já, desde 2019, quando começou a ser feita a duplicação do trecho entre Guaramirim e Jaraguá do Sul, o trecho estadualizado da BR, portanto, uma rodovia federal que foi delegada ao Estado nove quilômetros e meio, o Estado vem procurando tratar com o DENIT o pagamento das indenizações, ou seja, das desapropriações ao longo da rodovia. O Estado propôs, inclusive, uma minuta propondo e sugerindo como o Estado poderia pagar, ou seja, assumindo uma dívida que, por definição, não é do Estado. Ou seja, mais uma vez, o Estado de Santa Catarina quer ajudar o governo federal explicitamente levando recurso que beiram a casa dos seus 30 milhões de reais para pagar todas as indenizações. Pois bem, depois de meses de espera, o DENIT passa uma minuta com uma definição de que tudo vai ser feito através da Procuradoria-Geral da República e que todos os recursos a serem pagos serão por parte do Estado, mas eles é que vão fazer todos os trâmites, ou seja, sem tempo para resolver. Então, mais uma vez, está se repetindo aquilo que está acontecendo hoje com os 350 milhões que a Assembleia aprovou, vindo do governo do Estado, para obras federais importantes, como a 470, a própria 280 entre a 101 e o Porto de São Francisco e a BR-163. É lamentável que isso aconteça e a gente espera que isso não tenha nenhum ingrediente político partidário, ou seja, uma vontade explícita de atrapalhar a vida dos catarinenses. Então, fica aqui um apelo mais uma vez, porque já foi feito pessoalmente, no caso, aos dois deputados federais, Fábio Chiotet e Carlos Chiodini, para que interfiram junto ao DENIT nacional, assim como a bancada federal está fazendo em relação ao caso das BR-470, 63 e também a 280, de dinheiro catarinense, dos impostos catarinenses, querendo resolver problema que não é seu, mas é onde os catarinenses mais estão percorrendo e mais estão se acidentando. Então, fica aqui, senhor presidente, senhores deputados, ao público que nos ouve, esse desabafo para definir realmente quem é quem nesse jogo e quem quer ajudar e quem quer atrapalhar. Um abraço a todos, um bom dia dos pais a todos e esperamos que o nosso amigo deputado Sargento Lima tenha se recuperado, porque ontem durante a nossa reunião parece que ele teve um problema e teve que ser hospitalizado. Ao nosso amigo Sargento Lima, tudo de bom, que passe um bom dia dos pais e que Deus o proteja. Um abraço. Obrigado, deputado Vicente Carro Preso. Na verdade, a Cleo acabou de me falar aqui que parece que o problema de saúde com o nosso deputado não foi com o deputado, foi com a esposa do deputado Sargento Lima. Mas esperamos que tenha... Da mesma forma, vale o abraço. Boa recuperação. Boa recuperação. Não havendo novos deputados inscritos, o horário... Entraremos no horário destinado aos partidos políticos. No dia de hoje, o primeiro bloco é o bloco PSD, PSC, por nove minutos. Alguém fará o uso da palavra? Partido dos Trabalhadores, por seis minutos. Bloco MDB, Partido Novo, por 15 minutos. Bloco PSL, Partido Liberal, por 15 minutos. Bloco PDT, PSDB e Republicanos, por sete minutos e 30 segundos. Bloco PP, PSB, por sete minutos. Vossa Excelência, será sete minutos, deputado Silvio Drevick. senhor presidente, deputado Nilson Berlanda, presidente da sessão, deputado Ricardo Alba, deputado Vicente, que acabou de se manifestar, a respeito principalmente dessa polêmica dos recursos do Estado que estão disponibilizados à União, ou seja, ao governo federal. e me parece, deputado Vicente, que há uma interferência, sim, política e partidária, me parece que isso não dá para julgar, mas tem alguns, algumas expectativas já para o ano que vem, por conta das eleições, porque não é possível que o Estado disponibiliza recursos para a União, porque a União não sequer, sequer tem orçamento para dar sequência a essas obras da BR-470, da BR-163, da BR-280, do trecho de Joinville ao Porto de São Francisco, que aqui nessa Casa nós aprovamos uma proposta de emenda que fiz e todos os deputados, ou a grande maioria aprovou, inclusive o deputado Vicente, e, além disso, colocamos também nesse projeto de lei que a União terá que devolver, quando dá renegociação da dívida, os recursos para o Estado. Não é justo que Santa Catarina vai investir e não tenha retorno por conta de obras que o governo federal, infelizmente, vem se arrastando já em outros governos é aquelas promessas, é aquele lançamento de ordem de serviço que antecede as eleições e depois para tudo. Lamentavelmente, é isso que aconteceu, tanto na BR-470 quanto na BR-280. E há um prejuízo muito grande para os catarinenses. E não só para os catarinenses, porque essas rodovias são utilizadas por veículos, ou seja, por usuários, vamos chamar assim, de um modo geral, de cargas e de veículos, então vamos falar em usuários, de outros Estados, inclusive de outros países. Então, são estradas que fazem ligações com outros Estados, que fazem ligações com os portos, que fazem ligação com outros países. E, lamentavelmente, nós estamos nessa batalha há muitos anos e não conseguimos fazer avançar obras tão importantes de infraestrutura para o desenvolvimento da população catarinense do Brasil. Repito, são obras no Estado de Santa Catarina, mas que têm efeitos para toda a população e, principalmente, para usuários brasileiros. E por que não a população? Porque esse custo dessas rodovias que imperam o trânsito, de modo geral, com acidentes, com demora, com alto custo, ela tem um efeito para cada um de nós, porque o produto que nós vamos comprar, ele tem um, ele é mais caro, ele tem um valor maior por conta dessa despesa, desse chamado custo Brasil, que, infelizmente, está, em vez de melhorar, criando cada vez mais dificuldade. Então, o deputado Vicente, não dá para aceitar esse tipo de coisa, eu quero crer que o governo do Estado está conversando com os parlamentares também, com o próprio governo federal, para que, de fato, aceite isso e que faça-se esse documento, ou seja, esse convênio, quanto antes, porque o dinheiro está disponibilizado. É lamentável ter dinheiro e não executar a obra por conta de intenções políticas partidárias. Se for esse o caso, isso seria muito lamentável. Mas, ao mesmo tempo que nós temos nossas rodovias federais, nós também temos problemas com nossas rodovias estaduais. E, na manhã de hoje, senhor presidente, eu tive contato com o nosso secretário da Infraestrutura, o Tenente Coronel, Tiago Augusto Vieira, ele me deu uma boa notícia. Nós temos a nossa rodovia SC418, que faz a ligação de Joinville, passando por Campo Alegre, São Bento do Sul, indo até próximo de Rio Negrinho, uma rodovia que tem um tráfego intenso, com mais de 15 mil veículos diários, que escoa a produção não só do oeste catarinense, não só do planalto catarinense, mas também do oeste do Paraná, do oeste do Paraná, e até da Argentina, que é muito utilizada também, não só para o escoamento de produção, mas sim, principalmente, quando na época de turismo. Então, é uma rodovia muito importante, não só para o Planalto Norte, não só para Joinville, mas para Santa Catarina. E como é uma rodovia que já faz praticamente 20 anos que recebeu a última revitalização, com acréscimos de faixas adicionais, ela está praticamente sendo destruída pelo tempo, o desgaste desses 20 anos, já são mais do que, foram mais do que se permitiria, no bom sentido, uma vez que ela não foi feita para suportar todo esse tráfego intenso, e não todo esse peso também. Então, tem um desgaste natural, como qualquer veículo, ou como qualquer produto, ou máquina, equipamento, que vai se desgastando. Ela está hoje numa situação muito delicada. Mas ele me deu a informação de que foi contratado o projeto de Joinville a São Bento do Sul, inclusive de São Bento também até a divisa com o Rio Negrinho, e que deve ser entregue a um projeto de engenharia, um projeto de alta complexidade, não se faz rapidamente, porque é uma rodovia sinuosa, com declives, com aclives, de alta densidade, inclusive com a serra, mas que até meados do ano que vem o projeto deve estar concluído. Então, para se fazer uma obra, não adianta muitas vezes ter o dinheiro se não tem o projeto, o primeiro passo é o projeto. Então, nesse aspecto eu quero cumprimentar o secretário Tiago, Tiago Vieira, e também cumprimentar o governador, agradecer por tomar essa iniciativa de contratar a elaboração do projeto de engenharia para a nossa rodovia SC418, de Joinville até São Bento do Sul. Muito obrigado, forte abraço, até a próxima sessão, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Silvio Drevick, finalizando então o horário destinado aos partidos políticos, faremos a ordem do dia. Pedido de informação, pedido de informação número 557, deputado Luciane Carminati, solicitando ao secretário do Estado da Educação informações acerca dos professores considerados impedidos de ser contratados com base no inciso oitavo do artigo terceiro da lei estadual número 16861, nos anos de 2019, 2020 e 2021. Em discussão? Não havendo quem queira discutir em votação? Aprovado. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos, requerimento 1425 e 1427. Esta presidência comunica que encaminhará os destinatários conforme determina o regimento interno às seguintes indicações, indicação 1.702 a 1.707. Teremos mais moções. Moção número 601. Deputada Dirce Hedrick 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 Sobrenome da Dirce um pouco complicado aqui para mim manifestando aplauso a toda a equipe do Corpo de Bombeiros Militar do município de Santa Cecília que atuaram durante o atendimento da ocorrência que salvou a vida de um bebê de apenas sete meses. Em discussão? Não havendo quem queira discutir em votação. Aprovado. Moção número 602. Deputado Valdir Cobochini manifestando apelo ao ministro da Infraestrutura pelo início das obras de um elevado no entroncamento da BR-158 e BR-282. Em discussão? Não havendo quem queira discutir em votação. Aprovado. Agora sim essa presidência suspende a sessão por dez minutos e atende um requerimento do deputado Jerry Comper e que nesse momento eu chamo o vice-coordenador do Núcleo de Construtoras Imobiliárias da CIT da CDL de Tijucas conselheiro da Federação Nacional de Pequenos Construtores FENAP e presidente da Associação Catarinense de Construtores e Afins ACA Pedro Sardi Pieresan faça uso da palavra para falar acerca do evento do café com parlamentares. Vossa senhoria terá dez minutos, presidente. Quero me dirigir ao presidente da mesa, excelentíssimo senhor deputado Nilson Berlanda, é com muito orgulho que me dirijo a este plenário e a todos os catarinenses que nos acompanham para apresentar a Associação Catarinense de Construtores e Afins, entidade que congrega o segmento produtivo da construção civil. A Associação Catarinense de Construtores e Afins surgiu em virtude das demandas que o pequeno construtor tinha em se fazer ouvir, pois as prioridades do nosso setor sempre foram caóticas, trazendo dificuldades para milhares de empresários. Nossa luta tem sido constante por mudanças em todas as esferas, seja ela municipal, estadual ou federal. Hoje nós, chamados de pequenos construtores, empresários da construção civil, já somos considerados o terceiro maior gerador de empregos. Temos algumas frentes de trabalho específicas, nossa representatividade vem ganhando esforço dentro do Estado de Santa Catarina e no Brasil, através da Federação Nacional dos Pequenos Construtores, FENAPEC. A necessidade da desburocratização do setor tem sido levada aos órgãos públicos e já temos resultados positivos em alguns municípios catarinenses. Mas é preciso que ampliemos essa conquista, por isso continuamos defendendo a simplificação dos processos. Estamos, desde 2017, fazendo a voz do pequeno ecoar com o lema que juntos somos mais fortes e que ou não nós já temos. Então vamos em busca do sim. A ACCA representa hoje 189 associados de vários ramos da construção civil. Temos hoje nossa representatividade em diversos municípios do Estado e nossa federação está presente em 21 estados do Brasil com mais de 1.300 associados. Pela força dos empreendedores do ramo da construção civil, representados pela ACCA, é que ocupamos esse espaço para convidar as senhoras e senhores deputados para o nosso café com parlamentares que será realizado na próxima segunda-feira, dia 9 de agosto, às 10 horas da manhã no município de Tijucas, juntamente com diversas lideranças do setor e a bancada federal catarinense. Para que possamos ilustrar a importância do PIB catarinense nos pequenos construtores, fomos responsáveis por 42% dos imóveis financiados pelo antigo programa Minha Casa Minha Vida entre os anos de 2009 e 2019. Por exemplo, houve a contratação de 5,7 milhões de unidades com 4,3 milhões de unidades entregues, 222 mil em construção e 1,2 milhões de unidades iniciadas. Em 2020, o programa representou 75% dos lançamentos do mercado imobiliário. E agora, na pandemia, o setor não parou, ao contrário, contratou mais trabalhadores e manteve ativos setores envolvidos com a construção civil direta ou indiretamente. A venda de imóveis permanece aquecida e próspera. Dados da Associação Brasileira de Incorporadores Imobiliárias apontam que no primeiro trimestre de 2020 foi registrado um aumento de 26,7% na venda de imóveis em todo o Brasil. Já no segundo trimestre do mesmo ano, o crescimento foi de 10,5%. E em Santa Catarina, a procura aumentou, a busca por um imóvel cresceu 30% em 2020. Outro estudo da Associação Brasileira de Incorporadores Imobiliários mostra que o Brasil terá uma demanda de 30,7 milhões de novas moradias até 2030. Isso devido a uma estimativa de crescimento de 14,4 milhões de brasileiros. Se considerarmos que o programa representa 75%, logo temos mais de 20 milhões de unidades a serem construídas pelos programas oficiais. Em 2019, o déficit habitacional era de aproximadamente 6 milhões de moradias e o déficit habitacional do sul do Brasil era de 12%. As obras geraram 3,5 milhões de empregos diretos desde seu início em 2009 até 2018. Isso significa em média 390 mil empregos por ano, segundo os dados da indústria da construção. nesse período a arrecadação foi de 163,4 bilhões de tributos diretos e indiretos. Considerando todo o ciclo produtivo ao longo dos nove anos, a arrecadação proporcionada pelo programa Minha Casa Minha Vida superou a soma dos subsídios concedidos no período. A título de exemplo local, o município de Tijucas, na Grande Florianópolis, assinou junto à Caixa Econômica Federal, em 2019, 366 contratos que somaram mais de 50 milhões de reais e, em 2020, assinou 338 contratos que somaram mais de 51 milhões de reais, com uma valorização de 10% no período de 12 meses. Como citados dados, são de unidades contratadas junto à Caixa Econômica Federal, não estão contabilizadas as unidades contratadas em outros bancos. Em 2020, foram aprovados na Prefeitura de Tijucas, 371 alvarás de construção, somando mais de 109 mil metros de áreas construídas e sendo arrecadado mais de 3 milhões e 520 mil em ITBI. O futuro desse município certamente está no setor construtivo, pois encontra-se dentro da Prefeitura de Tijucas, em estudo e aprovação para mais de 8 mil lotes. Fazendo uma média de 3 unidades por lote, logo teremos 24 novas mil moradias. Imaginando que cada moradia tenha o casal mais um filho, estamos falando de 72 mil pessoas. Somadas à nossa população atual de 40 mil, logo, logo, chegaremos a mais de 100 mil habitantes. Em 2019, Santa Catarina tinha um déficit de pouco mais de 200 mil moradias, segundo um estudo feito pela Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social. O déficit habitacional não é apenas falta de moradia. Falta de moradia digna também entra na conta. Os números do cadastro único mostram que existem 8.907 famílias vivendo em moradias inadequadas, sem banheiro, sem piso, sem paredes ou paredes de taipa ou palha. Além da falta de dinheiro para atender essas famílias, especialmente de baixa renda, as prefeituras encontram outro problema, que é a falta de terrenos disponíveis e legalizados. projetos e equipe técnica formada, capacitada, pois das 295 prefeituras, no máximo 10 teríamos terrenos disponíveis. Nosso Estado possui atualmente uma das menores taxas de desemprego, um dos melhores índices de geração de emprego e uma das melhores rendas médias do país. E esses fatores acabam impulsionando de forma diferenciada o mercado consumidor por imóveis, especialmente a construção civil. Apenas nos quatro primeiros meses de 2021, o setor gerou cerca de 9.500 empregos formais, representando 10% das vagas abertas no Estado neste ano e 489% a mais que na mesma época do ano anterior. O setor da construção civil, por meio da Associação Catarinense de Construtores e Afins, entende que somente com uma articulação mais próxima aos nossos deputados estaduais, deputados federais e dos três senadores, poderemos construir caminhos e discutir com mais profundidade os dilemas que este imprescindível setor enfrenta. Urge trabalharmos para desburocratizar o sistema como um todo e podemos enxergar o futuro promissor que temos no setor por esse motivo. Queremos estabelecer o início desse diálogo nas pautas que tantos precisamos para avançar na criação de um fórum do setor que reunirá representantes da sociedade civil e segmentos afins. Muito obrigado ao Parlamento Catarinense. Eu vou pedir para o Pedro permanecer por mais um pouquinho na tribuna e coloco a palavra à disposição dos deputados se alguém gostaria de fazer algum pronunciamento por gentileza. Não havendo nenhum deputado Pedro em meu nome em nome do presidente Mauro de Nadal eu quero parabenizar a diretoria a sua presidência dizer ao amigo que eu conheço muito bem Tijucas e a região toda tenho grandes amigos na cidade de Tijucas e vejo aquela cidade de Tijucas progredindo dia a dia e o senhor como presidente da Associação Catarinense dos Construtores a construção civil em Santa Catarina e eu acho que no Brasil também ela passa por um momento em destaque normalmente fala do município do oeste de Santa Catarina lá existe agroindústria fala na região de Jaraguá muitas indústrias mas o litoral catarinense é a principal indústria que a gente possui a construção civil o momento de faltar inclusive está faltando material é o caso do cimento ferro existe dificuldade da aquisição de material de construção em determinados locais então o momento que passa eu vi agora uma mensagem um projeto lá em Balmeora e Camboriú de termos um prédio o maior prédio do mundo o projeto está passando pela prefeitura para ser aprovado passa de 500 metros de altura o prédio já temos grandes prédios lá naquela cidade de Balmeora e Camboriú e agora teremos o maior prédio do mundo com 130 e poucos andares de falha a memória então parabéns a vossa senhoria como presidente e parabéns aí a todos os construtores catarinenses que a gente aproveita esse momento eu também venho da área de varejo e o momento daqui para frente o Brasil passa por este momento especial de crescimento a economia e com certeza teremos aí um avanço na questão de moradias inclusive moradias da classe que mais necessita casa própria que é o que todos nós catarinenses pretendemos então parabéns mais uma vez em meu nome em nome dos deputados seja bem bem-vindo a casa e muito obrigado o senhor tem um minutinho dois para concluir a sua a sua fala obrigado obrigado deputado como o senhor falou mesmo no período de pandemia a construção civil foi uma das dos únicos setores talvez que não tenha parado a construção civil ela sofreu muito deputado em função da falta dos insumos mas ela não chegou a parar você vê que o crescimento foi constante inclusive como o senhor bem citou aí chegou a faltar insumos para nós no setor da construção civil isso também acabou motivando que muitos pequenos construtores viessem a se unir e juntar buscar aí parcerias com cooperativas para fazer a importação do aço que inclusive acabou de chegar agora há poucos dias aí uma grande quantidade de aço vindo da Turquia isso foi em função da união de pequenos construtores que se uniram junto com os grandes para fazer essa importação a construção civil ela vem se destacando gera muito emprego gera muita renda para os municípios e emprega também uma das mãos de obras menos qualificadas então é importante que o setor esteja em constante para absorver também essa mão de obra que hoje no mercado infelizmente ela está um pouco menos qualificada obrigado obrigado a todos e conto com vocês na presença lá na segunda-feira no nosso grande evento obrigado obrigado mais uma vez Pedro Peurezan muito obrigado está reaberta a sessão não havendo novos oradores inscritos esta presidência antes de encerrar a sessão convoca outra ordinária para terça-feira horário regimental está encerrada a sessão e aí e aí